E aí, meu povo? Apareceu a desaparecida, né, gente? Eu vim e volto, vim e volto. Prometo que não vou mais sumir e aí eu sumo de novo. Mas é desse jeito, gente. É desse jeito, não dá. É muita correria, é muito cansaço. Mas, enfim, hoje o assunto é sobre trabalho, né? Um assunto aí que eu já tinha prometido há muito tempo pra vocês, que vocês continuam me cobrando no Instagram. Eu sempre digo que vou fazer o vídeo e é claro que eu nunca faço, mas hoje vai acontecer. Estou de day off. Day off, sim, né? Tarde off, porque de noite eu vou trabalhar. Então, eu já aproveitei pra poder vir aqui gravar esse vídeo pra vocês, assim, no cru mesmo, nem me arrumei nem nada. Cheguei da aula e já vou gravar aqui esse videozinho pra vocês. Então, bora lá. O vídeo hoje é um assunto super importante pra todo mundo, que é trabalho, tá? Sites aí, dicas de empresas pra você conseguir trabalho fácil. Bora lá. Então, gente, vamos lá. Antes de eu vir aqui pra Irlanda e depois que eu cheguei também, todo mundo sempre falava, emprego é mais fácil do que casa. Conseguir emprego é mais fácil do que conseguir amoragia, né? Então, eu vim totalmente despreocupada. Minha mãe também ficou preocupada em contar isso. Eu falei, não, mãe, emprego lá tem, assim, a rodo, a gente escolhe e tudo mais. Beleza. Mas o que acontece? Um mês parece simplesmente que passou, sei lá, seis meses. É muito intenso, é muito insano. Então, um mês parece que é muito mais. Então, quando eu tava quase pra completar um mês, né? Eu tinha completado um mês, eu ainda não tinha conseguido nenhum trabalho fixo. Eu tava fazendo só bicos e eventos e tudo mais. Tava dando pra poder segurar as pontas, mas eu tava desesperada, achando que eu não ia conseguir emprego. Tava eu e minha flatmate na mesma situação, o Juan também, o namorado da minha flatmate até conseguiu emprego, sendo que aí não deu certo. Enfim, a gente tava bem desesperada, achando que a gente não ia achar emprego, que não era tão fácil como o povo dizia. Eles estavam exigindo, já que você tivesse com todos os documentos na mão, o GNIB, o PPS e tal. E a gente ainda tava esperando pra poder fazer o GNIB, tava esperando o GNIB chegar, o PPS ainda tava longe. E a gente, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Vai acabar os 13 mil euros e a gente recebendo taxado, o dinheiro dos eventos e tudo mais, a gente tava recebendo taxado, né? Contra o PPS, que eu já expliquei aqui um pouco pra vocês. Então, a gente tava assim, desesperado. Mas, tudo é tempo ao tempo, gente. Tudo é tempo ao tempo, a gente vai entendendo as coisas, vai conhecendo as coisas, vai conhecendo pessoas que vão ajudando, né? A gente tá dando umas dicas. E tudo deu certo. Então, eu vou falar pra vocês aqui a primeira empresa com quem eu trabalhei. A primeira empresa que eu vou falar pra vocês foi a primeira empresa que eu consegui um trabalho fixo aqui, que foi a FlexSource. FlexSource, uma coisa assim. E ela é uma empresa terceirizada de prestadoras de serviços. Então, ela fornece cleaner, ela fornece motorista, se você tiver uma carteira de motorista válido aqui, ela fornece serviços gerais, staff, pessoas pra almoxorifados, sabe? Pra peso e tal, o homem. Então, ela pega gente com inglês básico e outras vagas também pra pessoas com o inglês um pouco melhor, tá? E elas lá, eles sempre precisam de gente, tá? Sempre precisam de gente. É uma empresa toda certinho, bonitinho. Eles nunca tiveram problema pra me pagar, nunca tive problema quando eu tinha alguma dúvida em falar por e-mail, eles me respondiam bem rápido. Empresa super organizada, que inclusive já ganhou tipo prêmio, assim, de melhores empresas pra se trabalhar. Então, foi bem bacana a experiência que eu tive lá. Quando eu trabalhei lá, eu trabalhei como cleaner na DCU, uma universidade aqui. Eu trabalhava à noite na faculdade como cleaner. Todo mundo que tava lá nessa faculdade era fornecido, né? Era terceirizado dessa empresa. Então, é uma empresa bem bacana. Já fica a dica aqui pra vocês. Eu vou deixar o site, que no site vocês podem estar preenchendo lá todo o formulário. E daí eles te convidam pra uma pequena entrevista. e também vou deixar o e-mail pra vocês já mandarem o currículo de vocês. Ou seja, manda o seu currículo lá, coloca no corpo de e-mail, mandando meu currículo para futuras oportunidades, alguma coisa desse tipo. Eu fiz desse jeito, deu super certo, tá? Eles me responderam. Fui lá, fiz a entrevista, fiz uma provinha. A provinha é super básica, é bem ABC. Mesmo que você não tenha muito inglês, você consegue desenrolar. E tem uma pessoa que fica lá na recepção que ela lhe ajuda. Ela vai realmente lhe explicando pra você fazer a prova. É uma coisa assim, eu acho que só de praxe mesmo, que você precisa fazer. Mas é bem básico. Não precisa se assustar se você não tem inglês. E também não precisa se assustar com a entrevista. Eles são acostumados com pessoas que tem tipo zero inglês, tá? Então eles vão tentar facilitar a sua vida de qualquer forma. Mas de qualquer forma, não deixem de mandar aí. Já é uma opção. Bem bacana, beleza? A segunda empresa que eu trabalhei foi a Grosvenor. Grosvenor. Não sei falar, gente. Desculpa. Anyway, tá aqui o nome da empresa, tá? Pra facilitar pra vocês. Essa empresa também é uma empresa de cleaner. Eu acredito que seja mais de cleaner, mesmo assim, cleaner e staff, né? Apoio, assim, pros lugares. Quando eu trabalhei, eu trabalhei como cleaner. Postei no vídeo, né? Na minha rotina, que eu mostrava lá, meu primeiro dia. Era um pouco longe, mas era um lugar super bacana pra trabalhar. Essa empresa é só de Irish. O que de certa forma é bem bacana é que você vai, assim, emergir de uma maneira diferente. Porque, por exemplo, a FlexSource, o pessoal da empresa lá era daqui, né? Não sei se era Irish, mas enfim. Mas o pessoal que trabalhava comigo lá, todo mundo era brasileiro. Tipo, todo mundo. E já nessa, lá no lugar que eu trabalhava, que também era como se fosse um complexo de uma faculdade, uma parte do laboratório, uma coisa assim, lá não tinha brasileiro. Era só Irish e os turcos lá. Então, tipo, é bacana tu ser jogado, sabe? Nesse ambiente, assim, fora da zona do conforto pra poder tu, além de conhecer novas pessoas de verdade, tu tá ali em contato com a língua. Porque, querendo ou não, você acaba se acomodando, gente. Só tem brasileiro. Você só fica com brasileiro. Você vai pelo lado mais fácil, entendeu? Então, é bom também ter essa diferença. Lá também foi bem bacana. A supervisora, tipo, era... Demorava horror só me responder, mas ela era um doce super também flexível, compreensiva. A empresa também sempre pagou direitinho. Não tive problema em contar isso. Então, já fica também de opção. Eu vou deixar aqui o site que vocês podem mandar, fazer o cadastro de vocês pra poder conseguir trabalhar lá e o e-mail também. Pra vocês mandarem seu currículo no mesmo esquema do outro. Beleza? A próxima empresa, uma das empresas que eu estou trabalhando atualmente, que o pessoal me pergunta muito lá no Instagram, que é a WeWork, né? Pra quem não sabe, a WeWork, ela é como se fosse um co-work, eu acho, se não me engano. São prédios de escritórios compartilhados, né? Tem no mundo todo aí, se vocês pesquisarem, se vocês vão entender um pouco. Eles foram, tipo, pioneiros nisso, né? Que eles fornecem um prédio com toda a estrutura, tudo, 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 tudo. E tu só aluga um office, né? Só um escritório pra poder usar lá pra tua empresa. No caso, esse prédio da WeWork que eu trabalho é todo do TikTok. Todo ele é só TikTok. Entendeu? É só TikTok. Lá eu também sou cleaner, eu trabalho à noite. É um lugar, assim, maravilhoso pra trabalhar, super tranquilo. Não tenho o que falar. O único, porém, assim, é que só tem brasileiro. Só vai ter brasileiro, mas é ótimo estar no meu site brasileiro também. Então, eu vou deixar aqui pra vocês o site que vocês podem estar mandando o currículo pra vocês. Eu não fui contratada desse jeito, infelizmente, fui contratada por indicação, tá? Mas eu falei com o meu supervisor lá e ele falou que quem tiver interesse de tentar uma vaga é pelo site. Então, eu vou deixar aqui o site pra vocês se cadastrarem, tá bom? A WeWork vai ser só de cleaner. Então, vão ser cleaners mesmo pro prédio, pro prédio deles pra manter a manutenção. Aqui, em W, eu acho que tem quatro prédios, ou é três ou é quatro prédios da WeWork. Então, são muitos funcionários, sempre tem rotatividade, também sempre tá precisando de gente. Mas essas duas primeiras que eu falei pra vocês são assim, que sempre, sempre tem vaga em algum lugar. Eles sempre tão precisando de gente, de verdade. e as últimas três empresas, né? Empresas de evento, que são que vocês mais perguntam, Bianca, como eu faço pra trabalhar com o evento aí? Pronto, agora eu vou contar, né? Vou contar pra vocês três empresas que eu conheço, um delas eu trabalho, eu trabalhei, faço ainda algumas coisas, outras foram uns colegas meus, inclusive umas flatmates, e a outra foi também outros colegas meus, eu não cheguei aí porque eu sempre continuei nessa que eu já tava mesmo, mas você pode trabalhar em todas as três ou escolhe só uma e fica o seu critério. A primeira é a ICS, vou deixar aqui o nome pra vocês, vou deixar aqui pra vocês, né? O meio de contato pra vocês falarem com a empresa e dizer que tá disponível pra trabalho. Eu tô em quatro grupos deles, que é um grupo de clínio, um grupo de que te importa, um grupo de batende e o outro não, lembra? Mas são três ou quatro grupos, todos os dias ele manda vaga. Aí como se fosse tipo um freelancer, mas também pode acontecer de você ficar indo direto, tipo você conseguir um que te importa pra poder ficar fixo no local, se eles gostarem de você. Mas também tem esses freelancer que tipo se tu tiver aí um dia de bobeira, que tu já sabe que tá de bobeira, tu já responde lá num WhatsApp pra se candidar pra vaga, mas todos os dias ele manda vaga lá nesses grupos, tá bom? Então vou deixar aqui os contatos pra vocês, entrar em contato com ele. Nessa empresa foi um colega meu que recomendou que ele já trabalhou nela, eu cheguei a falar com eles, inclusive entrei nos grupos e tal, mas acabou que eu nunca fui porque eu sempre ia pra outra que eu já tinha feito outros trabalhos e já conhecia a galera. Mas já fica aí mais essa empresa pra vocês irem atrás, beleza? A segunda empresa é a Excel. Excel aí é bem conhecida entre as empresas de evento. Quem trabalhou na Excel foram meus flatmates, eles trabalharam nos mesmos eventos que eu e o One trabalhou, mas eles trabalharam por essa empresa, eles fazem isso, tipo, um evento pega várias empresas porque, tipo, só uma, às vezes, não tem gente suficiente pra fornecer. Então eles contratam várias empresas de eventos pra poder fornecer os staffs pra jogo, show, essas coisas assim. A Excel e também a ICS, elas duas, elas exigem que você tenha o curso de manual handling, né? Que eu já falei aqui pra vocês num vídeo do PPS, inclusive deixei o link lá do curso que eu fiz. Então elas duas exigem que você tenha o curso de manual handling pra poder trabalhar. Tiver o curso de manual handling em mãos, ó, é certo, beleza? A Excel também tem um aplicativo, é super mais organizado, um aplicativo que você pode tá ali fazendo seu cadastro, fazer o upload de todos os seus documentos e já se candidatar nas vagas lá. A Excel tem todos os tipos de emprego, de verdade, não só clean, Não só staff, não só geral, sabe? Tem pra chefe, tem pra área de administração, tem umas coisas mais específicas assim também, específicas lá num aplicativo, no aplicativo você consegue de tudo, inclusive a minha flatmate agora, um trabalho fixo dela, que é como assistente de cozinha, foi pela Excel, mas é fixo, é uma empresa de recrutamento de trabalho, né? Então vai ter pré-eventos, mas também vai ter recrutamento para empresas, então vale também super a pena vocês irem atrás de entrar em contato com a empresa, vou deixar aqui os contatos tudo direitinho da Excel pra vocês irem lá, então como eu falei, também tem um aplicativo pra vocês baixarem e já fazerem o cadastro e fazer o upload dos documentos, beleza? A última empresa, que é a empresa que eu trabalho pra eventos é a Drinks, a Drinks2U, a empresa que eu trabalho desde a primeira semana em que eu cheguei aqui, na primeira semana a gente já conseguiu um evento com eles, super bacana, os donos são irlandeses, os dois donos são irlandeses, mas fora os donos o resto é tudo brasileiro, então a gerente que cuida de tudo é brasileira e os braços direitos lá são tudo brasileira, a equipe é assim incrível, maravilhosa, maravilhosa mesmo, a gente, todos os eventos que a gente fez foi por eles, a gente já fez bastante coisa, eles pagam sempre direitinho, inclusive, eu acho que vocês até já podem ter visto reclamação de todas essas empresas que eu falei aqui de eventos, a galera sempre reclama no Facebook, tá? Mas, pelo menos, o que eu tenho a dizer sobre a Excel, que foi a que os meus amigos mais próximos trabalharam, que vai depender do seu supervisor, a questão de organização vai depender do supervisor que tu pegar ali pro teu evento, infelizmente, mas em relação a drinks, eu nunca tive problema e também nunca conheci ninguém próximo de mim que teve problemas com ele de pagamento ou qualquer outro tipo de coisa, porque a gente ia ouvir falar muito de empresa da Calote, essas coisas, mas eles realmente não, inclusive no Facebook não há muito tempo, uma menina que trabalhou no evento que a gente trabalhou do Croke Park, aquele show que eu postei no Instagram, inclusive, se você não me segue no Instagram, já me segue lá, porque, posto as coisas no Ao Vivo, tá? Ela postou no Facebook, o post teve um monte de curtidas, comentários, falando, ela simplesmente postou o número da gerente, que é a que cuida dos eventos e tal, chamando ele de caloteiros, que eles respondiam, ignoravam ela, não pagavam, já fazia duas semanas, mas o que aconteceu, né? Eu tirei print, mandei pra gerente, a gente tem contato com ela, ela é um amor de pessoa, e a menina simplesmente não tinha cadastrado a conta bancária dela, a gente recebe um formulário, a gente faz um check-in e um check-out, no check-out você pode cadastrar sua conta bancária, e simplesmente ela não cadastrou, ela não cadastrou, e ela mandou mensagem pra gerente, uma vez, imagino tantos milhares mensagem que essa gerente recebe de staff pra ficar respondendo de um por um. Enfim, tinham passado, iam passar duas semanas ainda, tinham dado uma semana do evento, a gente realmente ainda nem tinha recebido, eles têm o prazo de 10 a 15 dias pra poder fazer o pagamento, e a menina já foi lá no Instagram, botar a boca no troboni, falando absurdos, sendo que a culpa foi dela, ela não foi atrás de resolver o assunto com a empresa, acabou que ela se queimou com a empresa aí, à toa, e um monte de gente comentou e curtiu, mas, tipo, gente, eu nunca tive problema de pagamento com eles, né, e também com o Excel, que eu também já vi muitos relatos de gente falando que levou calote, a experiência que a gente tem próximo também, não teve problema nenhum em contar isso, tá bom? Agora, a notícia ruim, né, é que todas essas empresas você precisa ter a documentação, o que que acontece? Você pode se candidatar só com o agendamento do GNIB, tá, eles são flexíveis em contar isso, então não precisa ter o GNIB em mão, você vai poder conseguir os empregos, não. Se você, sabe o e-mail que você recebe do GNIB, quando você liga, faz o agendamento, tal, 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 você recebe o e-mail com a confirmação dos dados, então as empresas aceitam só esse e-mail, só esse e-mail, comprovando que você tá aqui pra estudar, o seu visto já está agendado, elas aceitam, tá, então pode ficar tranquilo em contar isso, enquanto ao PPS, meu primeiro emprego da faculdade, eu já tinha dado entrada no PPS, eu ainda não tinha o número, mas eu falei pra eles que eu já tinha dado entrada, estava aguardando chegar o número, mas acontece que eu entrei, saí de lá, ainda nem tinha recebido o número, também não teve problema em contar isso, mas enquanto resolveu o problema do PPS, eu já dei a dica pra vocês no meu vídeo passado, como é que vocês podem adiantar esse processo pra poder conseguir pelo menos o número do PPS logo, tá bom? Mas só com o agendamento do GNIB, essas empresas pelo menos vão aceitar você pra trabalhar, tá bom? Não se preocupe em contar isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, as experiências que eu trouxe aqui foram realmente minhas, foram empresas que eu trabalhei, que eu conheço, tá, é por isso que eu estou passando pra vocês, depois eu posso vir aqui trazer outras dicas, eu posso pesquisar mais coisas pra trazer aqui pra vocês, mas essas foram as experiências que eu tive, que eu conheço, que eu tenho confiança pra poder falar, porque realmente são experiências minhas que eu estou passando essas dicas para vocês irem atrás, porque eu também sei que eles estão precisando realmente de gente pra trabalhar. Pra vocês terem noção, quando eu saí do meu outro emprego fixo, um dos motivos que eu falei pra moça é que era muito longe pra mim, e simplesmente ela falou, onde é que você mora, onde é que você estuda, eu posso conseguir um prédio lá perto pra você, só um office só se você quiser, ela ficou tipo assim, não sai, não sai, eu arrumo outra coisa pra você, mas é porque na verdade eu já tinha conseguido outro emprego em uma loja, né? então foi isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, se vocês quiserem saber outra coisa, já manda aqui nos comentários ou então lá no Instagram, não se esqueça de se inscrever pra ajudar a coleguinha aqui que se esforça pra poder trazer algumas informações pra vocês, tá? É isso! E aí